Pelo nome é friend, Piuji aqui, mais um vídeo aqui no canal do Piuji, mais um vídeo imobilador. E hoje, rapaziada, eu vou ensinar a vocês como configurar o Panda Mouse Pro, como vocês modificar a sua seta, como vocês configurar um root, como vocês colocar um root importado ou importar um root para um amigo seu. Também eu vou ensinar a vocês algumas configurações sobre o Panda, explicar para vocês como vocês colocam o botão para mirar, como vocês configuram a sua sensibilidade. E também, rapaziada, eu vou deixar para vocês o download do meu root e também de um pack de setas para vocês, tá bom? E se você não faz parte da comunidade do Piuji lá no Discord, o link vai estar aqui nos comentários fixados e na descrição. Juntamente com isso, eu vou deixar para vocês o download do meu root, download do pack de setas e também o seguinte, rapaziada, vou deixar também uma playlist para vocês aqui na descrição de como vocês ativarem o Panda Mouse Pro, tá bom? Então, bora começar. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí para mim qual a sua maior dificuldade no Panda Mouse Pro que eu ajudo vocês, tá bom? Então, roda a vinheta. Então, vamos lá, rapaziada, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, vamos lá para a tela do Panda, tá? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, o Pandinho aqui. Espera aí que não foi aqui não. Fechar aqui, prepare, estamos aqui no Panda. Vamos lá. Primeira coisa, quando vocês, né, comprarem um Panda aí, vocês vão ver que vocês precisam ativar. Mesmo se você comprar ou pegar de alguém, você precisa ativar. Ativação, ela dura até você desligar ou reiniciar o celular. Vamos dar exemplo aqui. Eu estou com o meu Panda ativado. Se eu desligar o celular ou reiniciar, ele desativa. Não é permanente. Então, o que eu te recomendo. Vocês aprenderam a ativar? Vamos dar exemplo. Jogou hoje, colocou para carregar. Amanhã. Será que está lá dando uma travadinha? Reinicia e ativa de novo. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Eu não sei como é que ativar hoje em dia. Me ensina. Eu vou deixar para vocês agora um card aqui em cima de 3 metros de vocês ativarem o Panda. Por apenas um celular, por dois celulares e pelo PC. Dessas três maneiras, só tem um requisito no Android 11 para cima. Se você for ativar por apenas um celular, você precisa ter um Android 11 para cima. Tipo, 11, 12, 13. Tá bom? Nas outras opções, tipo ativar pelo PC ou ativar por dois celulares, você pode ativar de qualquer versão do Android. Tá bom, rapaziada? O tutorial está aí. Assiste lá. Depois que você ativar, vocês vêm aqui e continuam com a gente aqui nesse tutorial de como vocês configurarem o Panda. Tá bom? Vamos lá. Pio, eu quero... Como que eu faço para me colocar um HUD? Um exemplo. Eu vou baixar o seu HUD nesse vídeo. Como que eu faço para mim configurar e instalar aqui no meu Panda? Simplesmente você vai fazer o download. Depois que você vem download, vocês vão vir nessa abinha aqui. Gerenciar a palavra... Ou... Palavra. Gerenciar mapas de chaves. Que é que vai dar. Exportar e importar mapas de chave para BuckGun ou compartilhamento. Então, vou dar um exemplo. Do mesmo jeito que você pegou o meu HUD e você vai instalar no seu Panda, você também pode vir aqui. Vocês vão clicar nessa opção aqui. Vocês podem também exportar. O que seria exportar? É você pegar o seu HUD, ele virar um documento e você pode compartilhar esse HUD com os seus amigos. Tá bom? Vocês podem compartilhar também. E você clica para enviar para quem vocês quiserem. Tá bom? Feito isso, rapaziada. Beleza. Pio, então eu baixei seu HUD. Seu HUD, como que eu faço? Vocês vão clicar nessa opção importar. Vocês vão procurar aqui no download. Onde está esse nomezinho aqui. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Calma. É muita coisa, cara. Do meu celular. Apenas vai achar. Aqui, ó. Ele vai estar desse jeito aqui, ó. PMP Free Fire Johnson, tá? Aqui, no caso, eu vou pegar esse... Esse aqui mesmo, ó. 23,7 foi hoje mesmo. Você já dá dois cliques em cima dele. E vai clicar em importar e você busquei. No caso, você pode estar só importar. No meu tá subscrito que é o mesmo, tá? Vou clicar aqui, ó. Prontinho. Beleza? Depois que fez isso, já está instalado. Só vocês entrarem no Free Fire. Já vai estar com o HUD. Aí você fala, Ah, Pio, mas como coloca aquela seta modificada que você está utilizando? Vocês vão ver aqui embaixo, aqui, ó. Cursor personalizado. Vocês vão dar um clique nele. No caso, vem essas setinhas aqui já padrão, né? Só muda a cor. Azul, amarelo, vermelho, laranja, verde. E esse aqui é azul escuro. Se você quiser importar, vocês vão clicar aqui no maisinhos, tá? Para vocês adicionar a setinha. E vocês vão selecionar a seta que você desejar. Eu não vou clicar aqui. Não vou clicar, não tem problema. Vocês vão clicar aqui, ó. Carregar do armazenamento local. Aqui você vai baixar. Aqui você vai carregar. Vocês vão clicar aqui em carregar. Eu vou clicar aqui em álbum. Em download. Vai estar aqui em download. Ó. Aqui, ó. Vai ter várias setinhas aqui. Tá bom? Eu vou exportar uma aqui para vocês verem. Ah, deixa eu ver uma bonitinha aqui, cara. Cara, eu vou colocar... Não sei o que eu vou colocar agora. Vou colocar igual o do MSI, que é laranjinha, ó. Você só vai clicar em cima dela, selecionar sim. E já está configurado a sua seta. Beleza? Então, eu já mostrei para vocês. Expliquei, né? A função de ativação. Vocês podem ver no card. Como vocês colocar o HUD. E o download está no comentário fixado. Como alterar o cursor. Também está no comentário fixado. E agora a gente vai entrar no Free Fire. Tá bom? Prontinho. Ó, eu vou entrar. Já estou com a setinha aqui, ó. Está bem pequenininha, ó. A laranjinha que eu coloquei. E a gente vai fazer o que agora? Eu vou mostrar para vocês. É... Como vocês montam o seu HUD no Free Fire. Por quê? O HUD que vocês vão pegar é o do Panda. Não é do Free Fire. Tá? Ó. O Panda está aqui. Está vendo, ó. Maisinho. O teste. E aqui está o HUD do Panda. Não é o HUD do Free Fire. Então, o que você vai fazer? Vocês vão conseguir o HUD do Panda. Depois vocês vão vir aqui em configurações. Control. HUD. E aqui vocês vão montar o seu HUD. Tá bom? É... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui o HUD e o HUD 2. É praticamente as mesmas coisas, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui no 2. O que eu faço. Tá? Vamos lá. Vamos tentar aqui. Mas é, até o seguinte. Botões que eu não utilizo, eu removo da tela. Aí vocês devem estar se perguntando. Pio, como que eu vou mover um botão da tela? Porque se eu clicar aqui e arrastar, ele não vai sair para o completo. Vocês vão fazer o quê? Por exemplo, o botão de atirar no lado esquerdo. Eu não utilizo. Então, eu vou aumentar ele. Pegar bem na pontinha dele aqui, ó. E arrastar ele para baixo, ó. Depois que arrastou, você vem aqui. Tamanho e capacidade. Vou subir em cima da água, né? Com a prancha. Eu não uso isso aqui. Nem no rio eu vou. Então, você vai arrastar para baixo e vai sumir. Todos os botões que você não usa, você não deixa na tela para não poluir a sua visão. Tá? Tipo, habilidade 2 aqui. Acho que nem tem essa opção mais. Bota para baixo. Beleza? O que você usa? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou configurar aqui que vocês vão entender. Mira. Joga aqui para cima. Diminui para 30. Bom. Então, pular abaixo disso aqui. Tamanho 10. Tudo que você não precisa ver quantidade, nem se está carregado já, é mínimo. Tá? Por exemplo, pular, agachar, deitar, é mínimo. Chegou na opção aqui de habilidade, aí você já precisa saber se ela está disponível ou não. Então, você vai deixar em 30. Tá bom? Reviver. Você precisa ver. Então, eu vou deixar 30 também, né? Porque se for cego, você não vê na hora. Usar. Não precisa você ver a quantidade ou tempo. Mas deixa aqui no 20 para você ficar ligado quando tiver um colete ali, um cogumelo para você usar. Partimos agora aqui para o lado esquerdo. Já a gente configura aqui o botão de atirar. Correr. A gente não precisa ver quantidade. Então, pode deixar no mínimo que é 10. Kit, a gente precisa ver. Então, se você está enxergando bem ali, se enxerga. Vai vendo. No meu caso, 30 aqui já está bom. Eu consigo ver. Bota aqui. Beleza? Mochila, não precisa ver. Pode diminuir tudo. Baixo aqui. Se quiser colocar assim, fica mais bonitinho, né? Aqui vai para o lado. Pronto. Granada. Eu deixo no 30 também. Beleza? O gelo eu deixo aqui do lado do correr. Deixo no 30 também. Eu uso o gelo fixo. Tá? Já eu mostro para vocês. Eu mostro agora, né? O gelo fixo vocês vão vir aqui em configuração básica. Necessidade. Controles. Vocês vão ver aqui um slot. Aqui, ó. Slot de granada duplo. Eu não deixo o arremesso inteligente, que ele solta gelo sozinho. Mas eu deixo o botão de parede de gelo permanente. Deixa ligado. Tá bom? Que vai ficar desse jeito aqui com dois. Gente, ó. O de granada e o de gelo aqui permanente. Beleza? Outras configurações que eu mexo. Meu botão de analógico. Vocês podem perceber nos vídeos na live, eu não uso o botão de analógico do Free Fire. O que que eu faço? Eu uso só o do Panda. Porque o Panda funciona sem o botão de analógico. Então, o que eu faço? Eu aumento ele no máximo. Pego na pontinha dele. Em vez de jogar aqui para baixo, eu jogo aqui do lado, ó. Jogo aqui do ladinho. Diminuo tudo. Tá pronto. Beleza? O botão de atirar deixa no mínimo, que é o 10. Tá bom? O que mais aqui quando a gente configura? Se desistir aqui, vou diminuir um pouquinho mais para 30. O slot de armas, eu abaixo para 30. Também. Capacidade eu boto 70. O negócio de coletar. Também abaixo para 30. Esse aqui é abaixo para 80. Deixa aqui embaixo, ó. Sobe esse aqui e diminui também no mínimo. Se você usa. Se você usa extremamente aqui. Deixa eu ver que tem mais aqui. Esse aqui, ó. Olhadinha eu não uso. Vou tirar até aqui para cima. Capacidade. O de marcar que você usa, você deixa aqui. Eu não uso. Mas eu vou deixar aqui também, vai ficar bonitinho. Beleza? Essa mensagenzinha aqui eu não gosto. Tá? Eu jogo ali para cima também. Se gostar aqui, diminui também aqui, ó. Para atrapalhar. E tá pronto, rapaziada. Dá um salve. Por exemplo, eu configurei aqui. Clica aqui no panda e vê se tá tudo certinho. Se não tiver, você move. Virar para cá. Pular. Agachar. Deitar. Atirar aqui. Ó. Control. Aqui. A habilidade que é o G. GV é o T. O Gelo é 1. E o Shift. O 4 é a Granada. O E é a Correr. O E é a Mochila. E o Tab é o Kit. Tudo bonitinho. Configura aqui também o que eu te coletar. Primeiro slot aqui. Segundo slot. E o R aqui. Agora eu vou explicar para vocês as configurações do meu UD. Para vocês entenderem, tá bom? Para o E é o E. Mochila é o V. O Kit é o Tab. Granada, né? Que é separado o slot. É o 4. É a habilidade é o G. Clicar o botão de usar é o Control. Reviver é o T. H é para mim abrir a lojinha. Eu já explico para vocês. O Z é deitar. O C e o Shift é para agachar. O espaço é pular. E o mouse 2 é mirar. Coletar o F. Primeira arma do slot é o Q. Segunda é o 2. Terceira é o 3. E em cima, para a gente tirar o gel da mão e recarregar, é o R. Tá bom? Agora a gente vai fazer para vocês. Um teste que está tudo funcionando aqui no treinamento. Rapidão. Treinamento que eu vou mostrar para vocês. Todas as funções. Rapidão. Deixa eu tirar essa arma aqui. Bonitinho. Beleza? Vamos lá mostrar para vocês agora as outras configurações. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês as configurações do próprio panda. Que é a questão de sensibilidade. Alguns bustões específicos. E falar um pouquinho de cada um deles. Bom? Vamos lá. Como a gente utiliza o panda e utiliza o mouse. O panda tem aceleração. Então a gente precisa suspender. Além de suspender, a gente precisa clicar um botão para a seta aparecer na tela. E desaparecer para a gente funcionar aqui. Algumas funções que a gente não está configurado. Vamos dar exemplo. Abrir o mapa. Eu não tenho nenhum botão para o mapa. Então eu tenho que clicar o botão para a seta aparecer e clicar no mapa. Certo? Então vamos lá. O que é isso? Isso se chama o botão de suspender. Quando você está suspendendo a seta, que ela desaparece. Se dá um clique de novo, ela aparece. Onde fica esse botão? A gente clica aqui no panda. Mais. Aqui no mais. E essa opção. Swigit. Se você está começando agora no mebulador. Você pode pensar que isso aqui é o botão de mirar. Só que não é o de mirar. Tá bom? O botão de mirar é um botão normal que se chama Cal. Tá? Que é esse botão aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou remover o meu aqui. Vou clicar nele. Mouse 2. E colocar em cima no botão de atirar. Esse botão que a gente falou. Swigit. Que é o botão de suspender. Esse botão a gente utiliza para a gente suspender a seta. Vamos dar um exemplo aqui. Vou criar ele de novo. Se a gente vir aqui na granagem, não tem nada. Certo? Clicar aqui no mais. Switch. Ó. Vou arrastar ele aqui. Onde eu gosto de deixar o meu. E vou selecionar a tecla que eu quero. Quando a gente configura um botão do mouse. Quando a gente vai suspender. É... Como eu posso explicar? Vai na hora. Quando a gente suspende com algum botão do teclado. Tem um pouquinho de delay. Vou mostrar para vocês agora. Vamos dar exemplo. Você que colocar um botão do teclado. No meu caso. Vou colocar a letra B. Quando a gente suspende. Está vendo a seta aqui. O panda. Novos. Nova versão. A seta volta para o meio. Só que quando a gente configura um botão do teclado. Para suspender. O que acontece? Eu dei um clique agora. E eu clico de novo. A seta apareceu no mesmo lugar. Só que se eu clicar para suspender de novo. E agora clicar de novo. Ela volta para o meio. Então exemplo. Ela tem um delay. Quando a gente utiliza um botão de suspender. Do botão do teclado. Quando a gente utiliza o botão do mouse. Que no caso é esse aqui. É instantâneo. Já volta. Beleza? Então se o seu mouse for game. Tem os botões laterais. Recomenda colocar no mouse. Se não tem. Não tem problema nenhum. Beleza? Outra função também. Que a gente tem aqui. Né? No meu HUD. Que é a função de usar dois botões. Para fazer uma ação. Tá? Como assim? Pio Gigi. Um exemplo. Vou mostrar para vocês. Não entender. O meu botão de gelo. Só colocar o gelo. É o 1. Beleza? Qual o meu botão de agachar? A letra C. Então eu agacho com a letra C. Então está aqui. Bem aquela função no Free Fire. Que a gente coloca a gelo agachando. Então eu uso um macro de gelo. Que é tipo uma função de um clique. Para fazer duas funções ao mesmo tempo. Então eu coloco o Shift. No agachar. E o Shift. No agachar. No gelo. Então toda vez que eu clicar o Shift. Ele vai pegar o gelo. E vai agachar. Quando eu clicar o C. Ele só agacha. E quando eu clicar o 1. Ele só. Ele fica com o gelo na mão. Entendeu? Sem agachar. Beleza rapaziada? Agora a função aqui do próprio jogo. Alguns botões eu vou explicar para vocês. A gente tem o botão compasso. Que é a bússola. Que é aqui o analógico. Tá? O gelo. Que é todos esses botõezinhos normalzinhos. Que a gente cria. Esse mouse móvel. A gente não utiliza no Panda. Nem esse Smart Cache. O Fire. É o botão de atirar. Tá bom? E o Swat. Que ele também usa no mobilador Free Fire. Que é o botão de suspender. Tá bom? Aqui na parte da engrenagem. Aqui na parte da engrenagem. A gente tem o que? O Copacidade. Se a gente deixar no máximo. A gente consegue ver as teclas do Panda. Se a gente deixar no mínimo. A gente não vê as teclas do Panda. Bom. Aqui embaixo tem a Sense X e Y. A Sense X. É a sensibilidade para os lados. Tá? Deixou aqui no treinamento para vocês verem. Ó. Sense X. É a Sense para os lados. Onde a gente dá 360. Tá vendo? E movimenta o personagem. E a nossa Sense Y. É a Sense para cima e para baixo. Para a gente utiliza para dar a capa. Né? O famoso. Capão aqui no Free Fire. Tá bom? Outras configurações. que a gente também utiliza aqui. É. No Panda. Né? Que é o seguinte. Você não precisa vir aqui na engrenagem se você quiser. Você também pode vir. Aqui no próprio botão. De suspender. E clicar na engrenagem. Tá bom? Pois é. Ela também tem uma função nova. É. No mobilador. Com o Panda. Que é o seguinte. A gente para suspender. A gente clica duas vezes o botão. Para suspender. Que é tipo assim. Quer dizer. A gente está jogando. Clica o botão para acertar. Aparecer. E clica de novo. Para ela desaparecer. Chegou uma nova função. O Panda. Que a gente vem aqui no suspender. Na engrenagem. E aqui em cima. Mantenha impressionada a tecla. Para mostrar o cursor. O que isso quer dizer? Eu vou colocar a letra B. Ó. Ó. A seta desaparecida. Se eu dar um clique. Nessa opção. Nessa opção. Com a letra B. A seta vai aparecer. Vai sumir automaticamente. Ó. Tá vendo? Ela não vai ficar. Com o exemplo. Se a gente suspender com o mouse. Ó. A seta fica. A gente solta o botão. Ela fica. Se a gente utilizar a letra B. Ficar segurada. Ela fica na tela. Se soltar. Ela some. Entendeu? Então essa aqui. É uma função. Que tinha no computador. No emulador. Que a gente. Eu utilizava muito. Para suspender. Em vez de dar dois cliques. Para suspender. Com essa nova função. A gente dá. A gente dá. Só um clique. Ó. Já suspendeu. Tá bom? É. Rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenho tirado dúvidas de vocês. Se vocês. Estiverem com mais dúvidas. Estar com dificuldade em ativação. Estar com dificuldade. Em montar um HUD. Eu vou deixar para vocês. Aqui embaixo. Na descrição. O meu grupo do WhatsApp. E também. O meu grupo. Lá no Discord. Tá? Ela tem várias opções. Tem a opção de você. Mandar seus clipes. Opção de mandar uns prints. De vocês conversarem. Também tem algumas opções. Lá de alguns VIP. Se você quiser. O link vai estar aí na descrição. Tá bom rapaziada? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Se você. Não é inscrito. Se inscreva. Ativa o sininho. Vire membro aí. Para poder ajudar o canal. E também rapaziada. Comenta aí embaixo. O que você achou. E o que faltou. Nesse vídeo. Até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijo do Pio Gegê. Fui.